Mísia, como é que você avalia esse seu primeiro trimestre de gestão como presidente da Fiocruz? Esse primeiro trimestre é sempre um momento de organização e também de semear algumas ações, mas minha avaliação é positiva no sentido tanto de integração da equipe quanto já de algumas iniciativas importantes. Uma dessas iniciativas é no campo da vigilância e de coordenação dos laboratórios de referência. Essa coordenação específica foi instituída na nova gestão e nós já avançamos no diálogo com os laboratórios em termos de ter uma proposta pensando principalmente a questão de aceleração dos diagnósticos, que é um dos problemas mais sérios hoje do sistema de vigilância no país. Não podemos esquecer que vivemos esse trimestre com os surtos de febre amarela e esses surtos causaram uma grande inquietação e várias discussões sobre revisão de protocolos, sobre o tema da vacinação. Então, por um lado, aumentamos a produção da vacina e, por outro, buscamos o fortalecimento dos nossos laboratórios de referência, nesse caso do campo de virologia, mas pensando em como reforçar esse sistema como um todo. Uma outra realização importante foi o lançamento do edital para pesquisadores, docentes e senhores. É muito importante aproveitar o conhecimento acumulado, seja por pesquisadores da Fiocruz, seja de outras instituições e colocava serviço de áreas do Brasil, onde está a Fiocruz e onde se faz necessário o reforço a pesquisadores com doutorado e ao fortalecimento de grupos emergentes de pesquisa. Além disso, eu também destacaria a conclusão dos trabalhos e a sua entrega ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, MPOG, com respeito à implantação da RRA, o reconhecimento de aprendizagem, que foi um dos grandes temas discutidos com a comunidade durante a campanha para a presidência da Fiocruz. Eu também acho importante mencionar, como eu disse, são tempos de organização e também de semear, mas também são tempos de regar aquilo que vinha sendo feito pela gestão anterior e também pelas gestões que me antecederam em vários campos. Então, uma das realizações que eu considero da maior importância e que contou muito com o apoio da Fiocruz Brasília foi a conquista da condição da Fiocruz, o seu reconhecimento como escolas de governo e saúde, com isso tornando absolutamente qualificados e permitindo a certificação dos nossos cursos de especialização. Essa resolução pelo Conselho Nacional de Educação, pelo Ministério da Educação, ocorreu no mês de abril e é um motivo de grande satisfação para nós, inclusive que é uma resolução com efeito retroativo que coloca toda a nossa formação de especialização voltada para o SUS em condições absolutamente irregulares. Então, eu creio que essa é também algo importante e nessa linha, como eu falei, nem tudo é fruto de trabalho de três meses. Na verdade, essa conquista no campo da especialização, no quadro senso, ela se deu a partir de um trabalho intenso do qual eu pude participar como vice-presidente de Ensino, Informação e Comunicação. Por fim, não tanto quanto uma realização de gestão, mas como um acontecimento de grande significado, eu quero destacar a concessão do Prêmio Almirante Álvaro Alberto para o pesquisador Samuel Coponembeco, diretor da Fiocruz do Paraná. Nem tudo que é realização da instituição deve ser acreditado diretamente à sua presidência, mas deve ser valorizado por nossa gestão, por todo o nosso conselho e por toda a nossa comunidade pelo reconhecimento de uma trajetória que, como Samuel colocou na cerimônia da Academia de Ciências, teve por pauta a trajetória bastante expressiva no campo da ciência, tecnologia e inovação, mas com o aprendizado na Fiocruz em termos do nosso valor atributo à democracia e também da direcionalidade da nossa pesquisa para o sistema único de saúde. Então, acho que isso foi também motivo de uma grande satisfação. Por fim, nos campos da atenção e da pesquisa, eu gostaria também de demarcar toda a orientação para a regularização dos pagamentos do programa PAPES, o que vem sendo feito em articulação com o CNPq, e também no campo da atenção, todo o nosso trabalho para a continuidade em condições adequadas do projeto Teias Manguinhos, que se realiza no campo de Manguinhos, no território de Manguinhos, mas que é uma referência para toda a Fiocruz em todos os nossos campos. E na área de produção, também na linha de colheiro que foi semeado há muitos anos, eu quero destacar a finalização da incorporação tecnológica para o produto alfa-epoetina, um biofármaco importante para o tratamento de anemias graves, uma realização de piumanguinhos da Fiocruz, que também não só é motivo de orgulho, mas é uma das linhas que nós pretendemos fortalecer na próxima gestão dentro da política das parcerias para desenvolvimento produtivo, com o Ministério da Saúde e laboratórios privados. Inísia, você daqui a alguns dias vai participar como integrante da comitiva brasileira que vai participar da Assembleia Mundial da Saúde, né? Que expectativas você tem para esse encontro? A expectativa é reforçar ou contribuir para isso, junto à delegação do Ministério da Saúde, para que o Brasil se fortaleça, não apenas como um ator do âmbito regional das Américas, mas como um ator na perspectiva de uma saúde global inclusiva, na linha da cooperação Sul-Sul, que a instituição vem defendendo nos últimos anos, e com uma contribuição específica para a discussão dos países africanos de língua portuguesa, os palólogos. Participarei, junto com o Ministro da Saúde, da reunião de todos os ministros da saúde dos países africanos de língua portuguesa, para reforçar algumas linhas importantes. A principal é a retomada do programa estratégico de cooperação em saúde desses países. E nesse programa, a Fiocruz tem um papel muito particular na área do acesso a medicamentos, como é o caso da fábrica em Moçambique, subgestão da Sociedade Moçambicana de Medicamentos, da rede de banco de leite humana, e é também nossa intenção a retomada do importantíssimo programa E-Português. No campo da informação e da comunicação, pretendemos com essa iniciativa, facilitar o conhecimento, o compartilhamento de experiências, sempre na perspectiva de recursos educacionais e de informação e comunicação abertos para todos os países. Você, como já foi reiterado várias vezes, é a primeira mulher a presidir a Fundação Oswaldo Cruz. Imagino que você consiga destacar uma série de desafios que podem ser apontados para que, primeiro, a mulher ocupe os espaços de gestão. Que desafios são esses que você acredita que ainda existem? As mulheres ocupe cargos de gestão nas instituições de pesquisa e também no meio acadêmico, de uma forma geral. Nós temos avançado nesse aspecto, mas ainda de uma forma tímida em relação à potencialidade das mulheres para os cargos de gestão. Hoje, somos maioria entre os servidores da Fiocruz. Somos maioria na área de pesquisa, mas à medida que vamos olhando a hierarquia institucional, nos cargos de alta gestão, ainda estamos em número reduzidos antes da nossa possibilidade. Essa não é uma realidade só da Fiocruz, de várias instituições, e mesmo faz parte de um déficit de participação se olharmos a representação política no poder legislativo e executivo, por exemplo. Eu acredito que, para a mudança dessa realidade, o mais importante é a política de incentivo que apoia a mulher nas suas ações de trabalho e também uma mudança de cultura que deve ser demandada de todos nós, mulheres e homens, que construímos a instituição. Ainda há uma visão, ainda há uma realidade, uma sobrecarga muito grande, nossa, com mulheres, e eu vivi isso ao longo da minha trajetória. É muito difícil, muitas vezes, conciliar tantos papéis que nos exigimos de mãe, de acadêmica, de gestora, mas eu vejo também como uma questão muito importante uma mudança de concepção sobre o exercício da autoridade. Ainda é comum entre nós se considerar que a autoridade deve ser exercida quase como um patro-poder, a partir de uma visão bastante verticalizada, com o perfil de uma liderança, de um modelo mais, alguns diriam assertivo, eu diria muitas vezes autoritário. Então, acho que essa é uma conquista importante para homens e mulheres, uma autoridade que possa ser exercida com firmeza, sim, mas numa perspectiva mais democrática, mais inclusiva, em que o compartilhamento de experiências e a adesão ao projeto institucional seja um valor sempre valorizado. Enísia, para finalizar, a gente está tendo a satisfação e a honra de ter você como a nossa primeira entrevistada dessa nossa iniciativa que a gente chama de Papo Móvel. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa iniciativa, né? A gente aproveita um pouquinho da agenda de vocês, que é muito corrida aqui por Brasília, para bater esse papo dentro do carro, aqui na companhia do nosso companheiro André. Não, é sempre... é muito bom vir aqui, porque sou sempre muito bem recebida, mesmo antes de ser presidente da Fiocruz. E essa iniciativa, ela é importante porque vem se somar a todo o esforço que vejo aqui na Fiocruz de Brasília, que é extensivo, a Fiocruz como um todo, é de valorizar a comunicação e a proximidade dos gestores com a comunidade institucional. Eu acho que isso é muito importante e está atualizando agendas e está, inclusive, mostrando a razão porque temos que estar tantas vezes, no caso aqui em Brasília, que é o centro decisório do país, é a nossa capital. Então, acho que é muito bom aproveitar esse tempo. Eu não falei na entrevista, mas queria dizer agora que eu vim à Brasília para uma atividade muito importante, que é um almoço na Embaixada do Reino Unido dos Países Baixos, com a presença do diretor do Fundo das Populações da ONU no Brasil, voltada para o protagonismo das mulheres e para o seu direito de escolha. Se volta principalmente para as mulheres, para as crianças, para as adolescentes e mulheres em geral, que em todo o mundo tem pouca poder de escolha sobre sua vida reprodutiva, sobre sua sexualidade, sobre decisões fundamentais como o casamento, a constituição da família, o ter filhos. E isso está na pauta do fundo das populações e é com muito orgulho que eu vou participar desse almoço e me somar a todos os que lutam por uma sociedade com equidade de gênero e de respeito ao direito das mulheres. Elisa, então, muito obrigado por a sua participação. Estamos chegando aqui no nosso prédio, nossa entrevista se encerra agora. E, bom, sucesso no almoço e sucesso também na nossa participação na Assembleia Bom Dia da Saúde. Obrigada. Muito obrigada, Wagner. Um excelente trabalho. E é muito bom estar nesse Papo Móvel e querer continuar trazendo essa aproximação de quem vem à Brasília com toda a comunidade. Muito obrigado, Elisa. Obrigado, André, também. Obrigado. 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 Obrigado.